Você fica pagando de santinha, não vem com essa conversinha, eu não acredito em você, tu vai ver o que eu vou fazer com você, eu vou começar a provocar você, te encher de prazer, de prazer. Mais uma exclusiva do DJ Oficial Eletromusic, de Elisandro Libardi. Você fica pagando de santinha, não vem com essa conversinha, eu vou fazer com você, eu vou começar a provocar você, te encher de prazer, de prazer, e sarrar em você. É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão. Contilla Records, bota a base. Gage GRD. Sarrada, 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 vai começar a sarradeira para as novinhas do bailão. Sarrada, sarradeira, sarradinha, sarradão. Sarrada, sarradeira, sarradinha, sarradão. Sarrada, sarradeira, sarradinha, sarradão. Você fica pagando de santinha, não vem com essa conversinha, eu não acredito em você, tu vai ver o que eu vou fazer com você. E eu vou começar a provocar você, te encher de prazer, de prazer, e sarrar em você. É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão. Gage GRD. Bota a base. Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado. Se eu tô com três, ela me chama de tarado. E se eu tiver com mais, E se eu tiver com mais, E se eu tiver com mais, Segradores, eu tô com o recado. E o paixão, dá o tempo, Escuta o que eu vou dizer. Faça pra ficar com elas, Fazer peça, tem você. Faça pra ficar com elas, Fazer peça, tem você. É o DJ Luka B. É o DJ Luka B. É o DJ Luka B. Se eu tô com uma, Pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado. Se eu tô com três, ela me chama de tarado. E se eu tiver com mais, 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 Escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Posso até ficar com elas Mas é pensando em você DJ Luca Fica com elas Vamos lá, vamos lá Vamos lá